Não se preocupe, não leva uma hora pra minha teia se dissolver. Antes disso, com certeza eu venho te buscar. Tchau! Pelo amor de Deus! Spider-Man! Spider-Man! Puta que pariu, cara! Turma inteira, a resposta é 57. Eu, na verdade, é 37. Turma, ri de mim. Professor, ele tem razão. Desejo ter um corpo. Por todas as mulheres, desejo. Criança canadense usando shorts quando tá a 10 graus. Criança australiana usando jaqueta quando tá a 30 graus. Criança estadunidense não entendendo meme, porque não faz a menor ideia do que é. Meninos, eu gosto de dormir sem camisa. Meninas, eu gosto de dormir abraçado com meu travesseiro fingindo que ele é meu coreaninho. Baianos, dormia dormindo. Avião caindo. Grintes, meu Deus do céu. Adeus, nosso Deus do céu. Quando eu entro no meu mundo depois de 4 anos. Você esperou. É claro. Professor, passam grupos de 3. O quarto amigo. Vocês não são minha família. Eu não preciso de nenhum de vocês. Não esqueçam disso. Quando você vai na padaria. E um ex-detento diz pra você respeitar seus pais e fazer o dever de casa. E aí, meu consagra. Eu sou o Hetz. E sejam muito bem-vindos a mais um Compiladão de Mendes. E molecada, hoje é dia de prova. Estou feliz. Nem um pouco. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve. Compartilha o vídeo comigo. E é nóis. Quem tirar o gê é ser viado. O miserável é um gênio. Mano, larga esse negócio de anime. Vamos jogar alguma coisa. Beleza? Calma aí. Só tenho uma pergunta. Primeiro dia de aula. O que a professora diz? Bem-vindos. O que eu entendo? Bem-vindos aos jogos vorazes. E que a sorte esteja sempre ao seu favor. Boa noite. A pizza doce vem sem morango. Boa noite. Você está enganado, amigo. O verdadeiro morango são os amigos que fazemos pelo caminho. Minha reação vem nessa cena. Europeu na Idade Média. Mais que o céu lindo, nada vai poder estragar esse dia. Alguém menospreza a outra pessoa no hard 700km. Do Guri. Pai, pode vir aqui abrir um pote de tos de abóbora pra mim, por favor? Eu não consigo. Pega uma tela e quebra o pote. Nossa, seu pai parece bravo, né? Minha mãe. Meu pai. Chinês pastel de flango. Escreve shopi com S minúsculo. E vira troll face no interior do mapa. Pai, o que eu queria falar? Eu acho que você já sabe. Enfim, eu gosto de mulheres. Bom dia, Nia. Não preocupa não, eu também gosto. Passamos por tempos difíceis, mas em 2022, tudo vai voltar ao normal. 2022. A física no Minecraft. Vou pegar um bloco de água aqui. Quanto mais tempo você fica solteiro, mais estão comendo sua futura esposa. Nelson Mandela. Falsificando latinhas de Coca-Cola e vendendo com água do Tietê. Manual da DIP. 13.800.000 drogados. Garçom, traz álcool que eu nunca provei. E ouvindo ele chegar com a mulher. Eu parando tudo que eu tô fazendo pra ver o helicóptero que tá passando. Patrão faz uma piada horrorosa, preconceituosa e criminose. Funcionário que tá quase sendo demitido. Quando o brasileiro faz 18, ele deve basear sua personalidade em um desses três. Lineu, o exemplar, sempre fazendo o certo, mesmo que se prejudique. Da gostinha, brasileiro padrão, aproveitador e hipócrita. Mas lá no fundo é uma boa pessoa. Duplo, o peso morto da família. Oi, eu sou o Goku. 5 segundos pra deixar o like e se inscrever o 10 anos de assar. Seu professor dizendo, quem não quiser assistir a aula, pode ir embora. Ou sim, não tem o lixo. O cara que bate pra 2D. O cara que toca os pés pra fora tá coberto. O cara que caga no banheiro da escola. Ei, garoto. Você poderia me informar que horas são nesse seu iPhone 12 semi-novo que você acabou de guardar? Certo. Chrome Download. Não é necessário baixar um novo navegador da web. A Microsoft recomenda usar o Microsoft Edge pra uma experiência na web rápida, segura, moderna e pode ajudá-la a economizar tempo e dinheiro. Eu sou o mais forte. Mais esperto. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Leia em inglês. Receita. Acione 5 ovos. Eu vou colocar 3, que é o que eu tenho. Usuários de Android acordando. Eu tentando descobrir a senha do Facebook da minha mãe. Pra ela não ficar reclamando depois. Qualquer luz acesa desnecessariamente em casa. Meu pai. Eu com 7 anos pensando em como eles colocaram o carro no meio do shopping. Diga ao Shrugger. Estou vivo e vou atrás dele. Quer um cachorro desses? Que eu te dou. Aqui é o namorado dela. Pode-se. Quer um cachorro? Ai, mudaram a cor da pequena sereia. Enquanto isso... Xiaomi já prepara a atualização pra oferecer memória RAM virtual. Eu quero que baixe a memória RAM na Play Store. Eles me chamaram de Lou. Olha, sinceramente eu já fiz isso com o PC. Eu tinha fodendo os 2 gigas de RAM. E no final não deu nada certo não. É... Só dá pra comprar mesmo. Mais memória. Essas flores são pros meus amigos. Pena que poucos eles tiram obrigado. Com 19 tiros a queima rosca, padeiro e esprezidiário executado em quando trabalhava. Pode ser. Por que você não vai brincar com o filho do vizinho? Filho do vizinho. Esqueleto. Vamos reconstruir um animal. Um animal. Eu saí da prova de história depois de escrever que o calvinismo foi um movimento de carecas. Fuscas, vou passar na rua. Mulheres. Fredo, carro velho. Homens. Amigo, trouxe seu trabalho? Eu. Claro que sim. O trabalho que eu esqueci em cima da cama. Carioca puxando assunto. Ei, você já levou um tiro? Não quero criar teorias, mas acho que o cara do tá chovendo hambúrguer é o rico do passado. Água. Água com gás. Se acalma, desgrastinha, manda o seu cor. Eita, lasqueira. Você tá demitido. Nós estamos deixando você ir embora da empresa. Você foi promovido a cliente. Professor no laboratório. Esse é o elemento mais letal do mundo. Não encostem. Pula no fundão. Não vai ter jeito. Vou ter que usar boné. Mineiro. Pão de queijo. Baiano. Acarajé. Paranaense. Água com gás. Eu explicando pra minha mãe que o dinheiro que sobrou do pão usei pra colocar uma hora na lan house, pois tinha o trabalho da escola pra fazer. Era pra jogar a CS 1.6. Adiantou nada, acabei apanhando. Você tem um desejo. Mas tudo que você desejar vai acontecer com todo mundo. Qual o seu desejo? Que eu desejaria me cagar. Eu tô no banheiro, então no final das contas vai ser hilário. Eu sou um agente do caos. Vem aí no comentário fixado. Pra continuar se divertindo. É só no lado clicar. Ali no próximo vídeo. Tá bem no lado. Se você fizer isso, eu vou te... Opa, meu consagro. Essa parte não tava no roteiro, não. E nem essa música também. Se inscreve. Tchau.